Vira pegada do Rール Vira pegada do Rwali Vira pegada do R Bunun Vira pegada do Raluable Vira pegada do R Arabs Vira pegada do Rpicious Vira pegada do R matching Vira pegada do R момент Vira pegada do R careg Vira pegada do R iPh Eu conheci uma americana lá na Vaquistão Ela falava comigo e eu não entendia não Na minha cabeça ela só queria porrozão Não deu outra dor nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim We might as well below, we might as well below We might as well below, we might as well below Eu conheci uma americana lá na Vaquistão Ela falava comigo e eu não entendia não Na minha cabeça ela só queria porrozão Não deu outra dor nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim We might as well below, we might as well below We might as well below, we might as well below We might as well below, we might as well below We might as well below, we might as well below Vai! O piseiro tá bom, eu tô doido pra me dar bem Tem gata pra todo lado e hoje eu gasto mal de cem A térmica tá cheia de um risco e de ladrinha Chama a gata pra beber, beber até perder O piseiro tá bom, eu tô doido pra me dar bem Tem gata pra todo lado e hoje eu gasto mal de cem A térmica tá cheia de um risco e de ladrinha Chama a gata pra beber, beber até perder a lenha Vem, que é bom demais Estamos com um litro de xadão E no paredão tem forró tocando e o cantor Botou mais um aqui pra chão Até o chão, até o chão, nós já tá adorando o forrão A frente do paredão, até o chão, nós já tá adorando o forrão A frente do paredão, até o chão, atenção, nós já tá adorando o forrão A frente do paredão, até o chão, atenção, nós já tá adorando o forrão A frente do paredão, até o chão, atenção, nós já tá adorando o forrão A frente do paredão, até o chão, atenção, nós já tá adorando o forrão Eu tô doido pra me dar bem Tem gata pra todo lado e hoje eu gasto uma de cem A térmica tá cheia de um risco e de ladrinha Chama a gata pra beber, beber até perder a lenha Chama a gata pra beber, beber até perder a lenha E do paredão, em forrão, toca e o cantor Botou mais uma que é pressão Atenção, atenção, as gata adorando o forrão A frente do paredão, até o chão, atenção, nós já tá adorando o forrão A frente do paredão, até o chão, atenção, nós já tá adorando o forrão Se é o vivo, bebê O Brasil, sucesso, bebê Sucesso, bebê Acabei de ficar solteiro, mas não tem problema Já comuniquei os parceiros, hoje é par e paredão Deixa tudo no esquema, não tem hora pra acabar Porque hoje eu tô solteiro, ninguém vai me segurar E hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Acabei de ficar solteiro, mas não tem problema Acabei de ficar solteiro, mas não tem problema Já comuniquei os parceiros, hoje é par e paredão Deixa tudo no esquema, não tem hora pra acabar Porque hoje eu tô solteiro, ninguém vai me segurar E hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder E hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder E hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Hoje é tia de rolê, eu vou sair pra beber Vou botar pra fuder Olha aí, vai Bora gente Life where we'll never be here Life, life, life Life where we'll never be here Basta, basta Bora, Diego, seus acessórios Cheguei pra dançar Não vai ficar na toa A noite é nossa Vem curtir pro mundo de boa Canto pra você Faço o meu melhor E sem a máquina tocando o melhor do forró Cheguei pra dançar Não vai ficar na toa A noite é nossa Vem curtir pro mundo de boa Canto pra você Faço o meu melhor E sem a máquina tocando o melhor do forró Hoje tem misaíno no interior Vim sentir no clima subir o calor Pra cima dele, seu menino Cheguei pra dançar, não vai ficar à toa A noite é nossa, vem cantir com o mundo de boa Canto pra você, faço o meu melhor Isso é a máquina do agão, melhor do forte Cheguei pra dançar, não vai ficar à toa A noite é nossa, vem cantir com o mundo de boa Canto pra você, faço o meu melhor Isso é a máquina do agão, melhor do forte Hoje tem pisa no interior Vem sentir no clima, subir o calor Lá, ele não é bom Lá, ele não é bom Lá, ele não é bom Life will never be here Hoje tem piseiro do interior Vem sentir no clima, subir o calor Life vai, life will never be here Life, salve o nosso bebê Life will never be here Para os sistemas O rei dos estafanes Para as mergulças Marciana 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 Aridou me vota o Céder CD Gravando pra as claridades Para mais uma Globo acerto, Thiago Machado aí A Máquina Não tem coisa melhor que o menino aquejada Soltar o boi não disse, porém nada que banhante Dizendo vanecão, é assim que se conheceu Se tu valeu, foi o primeiro que entrou no seu sozinho Olha, não tem coisa melhor que o menino aquejada Soltar o boi na pista, porém nada que banhante Dizendo vanecão, é assim que se conheceu Se tu valeu, foi o primeiro que entrou no seu sozinho Olha, não tem coisa melhor que o menino aquejada Soltar o boi na pista, porém nada que banhante Dizendo vanecão, é assim que se conheceu Se tu valeu, foi o primeiro que entrou no seu sozinho Alô meu parceiro Chico Maria, estamos juntos papai Vivaço, galera Vivaço, galera Isso aqui é nosso, hein? Tô na feirinha de segunda a sexta-feira Trabalhando duro, aqui não é brincadeira Sesto dia passou, o carro de som Com o anúncio bacana, tava vendendo banana Decorei, é pra um agora, ganho uma semana De segunda a sexta-feira eu tô vendendo banana Ana, 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 é o real da palma da banana Ana, 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 me liga o telefone e vem contar com a banana Vem, Ana, 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 é o real da palma da banana Eu disse, Ana, 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 me liga o celular, vem comprar sua banana É, rapaz, a palma da banana é cinco reais Tô na feirinha de segunda a sexta-feira Trabalhando duro, aqui não é brincadeira Sesto dia passou, o carro de som Com o anúncio bacana, tava vendendo banana Decorei, é pra um agora, ganho uma semana De segunda a sexta-feira, tô vendendo banana, vai Ana, 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 o tamanho de banana Ana, 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 é o real da palma da banana Ana, 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 te liga o telefone e vem contar com a banana Ana, 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 é o real da palma da banana Eu disse, Ana, 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 te liga o telefone e vem contar com a banana E o parceiro de acessórios A palma da banana é o real Assim vai É o real A palma da banana Se ana, ana Te liga o telefone Pra encontrar tua banana Vai Ana, ana, ana É o real A palma da banana Te liga o telefone Vem com a tua banana Vai Tô ligado, hein? Tô ligado, hein? Tô ligado, hein? Vem com a nossa mina Vá ninguém, então vem Nenita, vem Vem pro seu bebê Quero só você Vá ninguém, então vem Nenita, vem Vem pro seu bebê Quero só você Vá ninguém, então vem Nenita, vem Vem pro seu bebê Quero só você Vá ninguém Vivo! Bora ver o patrojo do Leixe É outra magra e tem que respeitar Tô gambado nessa mina Veio que me fascina Vem minha menina Seu corpo, corpo malhado Gosto de pecado Seria o que passa a amar Tô gambado nessa mina Veio que me fascina Vem minha menina Seu corpo, corpo malhado Gosto de pecado Seria o que tá passando Vem aí! Então vem, menina, vem Vem pro seu bebê Quero só você e mais ninguém Então vem, menina, vem Vem pro seu bebê Quero só você e mais ninguém Então vem, menina, vem Vem pro seu bebê Quero só você e mais ninguém Então vem, menina, vem Vem pro seu bebê Quero só você e pra ninguém 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 Quero só Berkeley Quero só você e pra ninguém Quero só déjà Quero só que ninguém Quero só quer Quero só choro Quero se quer Quero sówier Quero só quer Quero sóamam Quero só benim Quero só Caso comigo, se hoje eu ganhar esse site já posso Oh, rosa, oh, rosa Caso comigo, se hoje eu ganhar esse site já posso Arruma a pala e vamos embora E não me ditar no motopeças Vem na Gualegra do Piauí Bora lá e o show Hoje eu saio de casa no chão do meu cedo É dia de jogo, eu apostei o meu dinheiro Tô aqui com a luna na mesa de plástico E o cachorro eu atirou pedindo churrar Por ela, virei o apostador Só para ganhar o seu amor Oh, rosa, oh, rosa Caso comigo, se hoje eu ganhar esse site já posso Oh, rosa, oh, rosa Caso comigo, se hoje eu ganhar esse site já posso Oh, rosa, oh, rosa, ohburgh Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher Tem a Lorena morena do jeito que a gente quiser É na rua da Pai, eu sei que tá até o fiado Desce um dentro de cada tira gosto Nossa, meninas, enquanto é vermelho Cinquantão do quadro Cinquantão do quadro Cinquantão do quadro Cavaré, bunda, bunda, sá Cavaré, bunda, bunda, sá Cinquantão do quadro Cinquantão do quadro Cavaré, bunda, bunda, sá Cavaré, bunda, bunda, sá Cavaré, cimre, bunda, bunda, sá Em nome de Daniel, Anger e Multimatas Multimatas que me resta melhor Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher Caloria, amor, e do jeito que a gente quiser É na rua da foia, você tá dando fiado É se um litro de cana tirar gosto e um cigarro Ficou então do par, ficou então do par, ficou então do par O cabaré manda um lançar, o cabaré manda um lançar Ficou então do par, ficou então do par, ficou então do par O cabaré manda um lançar O cabaré é sem raiva manda um lançar Olha esse vídeo Olha isso aí, ó Produções O que é isso, DJ?